E olha, três congressos médicos devem ser realizados no ano que vem em Rio Preto. A cidade que é referência em saúde deve receber milhares de profissionais nesses períodos, né? Eventos, claro, que movimentam e muito a economia local. Nos últimos cinco anos, o número de leitos em hotéis em Rio Preto cresceu 40%. Hoje são mais de 3 mil espalhados pela cidade. E a vinda de novos empreendimentos mostra que cada vez mais o município está preparado para receber turistas. É um setor que está aí preparado para receber as pessoas que vêm de fora. Tanto que está preparado que foi anunciada durante uma coletiva na Prefeitura de Rio Preto a realização de três congressos médicos para o ano que vem na cidade. Nós vamos fazer de Rio Preto a grande cidade de eventos e buscando o crescimento em todas as áreas. A qualificação profissional em todos esses setores, porque o turismo movimenta mais de 50 atividades econômicas. Um deles é o Congresso de Hipertensão Arterial, que vai ser realizado de 9 a 12 de agosto. São esperados mais de 1.500 médicos nesse período, o que deve movimentar bastante a economia da cidade. Existe um estudo na Organização Mundial de Turismo que diz que cada turista consome 304 dólares numa cidade capital com turismo de eventos. Isso é uma quantia expressiva e importantíssima. Em maio de 2018, um congresso de dermatologia promete trazer novidades para o setor. Nós vamos repetir aqui o congresso que nós chamamos de Atualização e Especialização em Cirurgia Dermatológica e Cosmiatria, que corresponde a um ramo da dermatologia que hoje é extremamente procurado. Rio Preto é referência em saúde. Mais de 40 mil pessoas são atendidas por mês em unidades como o Hospital de Base, um dos maiores da região. E para discutir assuntos e novidades na área da oftalmologia, um outro congresso vai movimentar a cidade em junho. A oftalmologia do interior paulista representa um quarto da força oftalmológica do Brasil. Para a presidente do CONTUR, Conselho Municipal de Turismo de Rio Preto, são grandes eventos que devem movimentar vários setores da economia local. A área da saúde Rio Preto hoje está de parabéns mais uma vez por essa conquista, que eu tenho certeza que é o início de uma divulgação de outros eventos.